A polícia civil em Paulistas prendeu um homem de 25 anos. Segundo as investigações, ele é suspeito de ter esfaqueado um outro homem de 29 anos. O crime aconteceu no dia 20 de outubro do ano passado. A vítima infelizmente morreu. O porquê dessa morte? O repórter Miguel Brás, ao vivo, conta pra gente outros detalhes. Boa noite pra você, Miguel. Ei, Saulo, boa noite pra você e para todos de casa que acompanham a gente pelo MG Record. Olha só, de acordo com a polícia civil, o homem estava escondido na casa de parentes na cidade de Paulistas. Ainda de acordo com as investigações, ele matou um homem a facadas por motivo torpe. As investigações apontaram que eles, na companhia de alguns amigos, voltavam de uma festa. Quando a vítima supostamente teria dito que contaria para a esposa do suspeito que ele estava mexendo com algumas mulheres durante o trajeto. Então, sem falar nada, o investigado sacou a faca e desferiu um golpe no peito da vítima. O rapaz chegou a ser socorrido para um hospital, mas morreu após dar entrada na unidade. Após o crime, o homem fugiu com a faca. Ainda de acordo com a polícia civil, durante depoimento, ele alegou que era a vítima quem utilizava a faca. Porém, câmeras de segurança registraram toda a ação e revelaram que era o suspeito quem estava com a arma. A polícia civil ainda disse que, durante a ação, o homem tentou fugir pela janela, mas ele foi alcançado e preso. Ele foi encaminhado para o sistema prisional e agora vai responder por homicídio duplamente qualificado em razão de motivo torpe que dificultou a defesa da vítima. Saulo.